E aí Jorge, manda pra elas maestro Parece dias ensolarados, de lambas louradas E quantidade não é paridade, também humildade não é simpatia Olha as garrafas, olha a vida por tarde, que depois da festa eu tô pra maresias E aí eu cantando desse jeito, e ela se joga e eu mato o pé Pra quem me joga, vai uma pergunta, me aponta, quem que é perfeito Eu dou risada, meu irmão, na cara dos invejos, ele fica assim, rodando Eu dou risada, se não, eu dou risada, meu irmão Na cara dos invejos, ele fica assim, rodando Eu dou risada de novo, eu dou risada, meu irmão Na cara dos invejos, ele fica assim, rodando E aí Jorge, manda pra elas maestro A poste vai no doc do mais louco do bode Se for pra forgar, eu vou querer forgar com força Eu tava avançado e o Zé Calcado tá longe, meu show Parece dias ensolarados, de lambas louradas E quantidade não é paridade, também humildade não é simpatia Olha as garrafas, olha a vida por tarde, que depois da festa eu tô pra maresias E aí eu cantando desse jeito, e ela se joga e eu mato o pé Pra quem me joga, vai uma pergunta, me aponta, quem que é perfeito Eu dou risada, meu irmão Na cara dos invejos, ele fica assim, rodando Eu dou risada de novo, eu dou risada, meu irmão Na cara dos invejos, ele fica assim, rodando Eu dou risada de novo, eu dou risada, meu irmão Na cara dos invejos, ele fica assim, rodando Tchau, tchau.